Na casa de Suzane Na casa de o Comade, vou conversar com ela Comade? Oi, menina Oi, minha filha Vem lá na tua cadeia de medir Oi, minha filha, dali que tu não foi Foi o que? Chegou um amigo lá de João Um tal de Paulinho, disse que era amigo de infância Ah, menina, deve ser Paulinho de Jure Tu conhece ele? Conheço Desde pequeno É mesmo Mas tive impressão, mulher Ele falou bem assim Ah, você tá na academia Eu é evangélica Nunca fiz uma maromba Se eu tava por lá tudo Eu pensei até que eu tava gorda Não, é um jeito de falar dele Que é assim, ele é muito brincalhão Às vezes foi alguma brincadeira Mas ele não é de tomar ousadia com ninguém, não Pelo que eu conheço, não é não Toma ousadia, não Toda essa coisa da minha cabeça, né Eu vou tirar isso da minha vida Eu vou tirar isso do meu coração Vou orar a Deus pra tirar isso da minha vida É, não foi nada não, menina Ele é muito amigo Eu chamo De João, não pode não, vai Que eu vou dar comida pra eles, viu Tá, tá bom Ô meu senhor, ouviu Olha, Paulinho É que a chamula é dessa Essa mulher não se respeita Deus amado Olha lá, olha aí, velho Rapaz, esse time Eu não gosto mais desse time não Tô te falando, olha lá Quase tomo Ô moleque, tá lá onde? Já almoçou? Já almoçei já Tava só esperando tu chegar Foi na casa de comadre ali Pode deixar Paulinho sozinho aqui Pode fazer acompanhar pra ele Eu já tô Já tô indo Não demoro não Eu já tô indo ali Eu vou lá resolver aquele negócio, moleque Já volto Vai E foi trabalhar, foi? Foi, meu filho Vou trabalhar pra mais tarde agora Vai tomar banho agora, hein? Eu? Vou barrer a casa Quer que eu barra não? Não Não parece não Visita na minha casa Não faz nada não Oi, Deus Beleja, viu Só um copo de água não? Alguma coisa? Não, tá bom aqui Coluna Com a dor na coluna Você pode fazer massagem? Massagem? Sei Não, não Precisa não Mas em São Paulo Trabalha com isso Fazer massagem Não Vou te mostrar Não precisa não Porque aqui Eu sei o que é É o que sabe o que é? Tem que fazer Sabe o que é isso aí? Isso aqui é você barrando assim, ó Quem é? A coluna dói assim, ó Não Foi na massagem, vem cá para na massagem Não, eu não Não carece não Que aqui comigo é diferente É os pratos Que a pia é muito baixa Não, aqui, ó Quando eu pego aqui, ó Eu sei fazer isso aqui, ó Vem cá Aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó Faz assim, ó Basta lá Não, não precisa não Vem cá, moleque Isso é bico de papagaio, eu sei Não, não É que assim, atrás, assim, ó Bico de papagaio, não tem, não Sim, tem que falar lá Tenha E eu tô sentindo Oxi Foi o que que teve? Ela tá assinando a dor aqui Nessa coluna aqui, ó Isso é bico de papagaio, eu sei disso aqui Tá, passando mal? Ela tá passando mal, eu falei pra ela Sinta aqui, ó Eles são só quentes, né? Ah, é Não, depois do barro Quando chegar a casa, o barro Quando chegar, o barro a casa Ah, sempre agar as tonturas Sempre fica assim, tonturas É, eu falei pra ela Eu esqueci a carteira aqui, rapaz Eu acho que eu tava aqui, não foi? É Eu esqueci a carteira Eu esqueci a carteira aqui, ó E aí Eu esqueci a carteira, ó